Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Que alegria poder gravar essa pílula do nosso amado Evangelho hoje para vocês! Hoje é sábado, dia 4 do mês de novembro. E, mais do que nunca, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza absoluta interessa ao seu coração. A morte não existe! E nós temos, sim, muitas comprovações da vida após a morte física. Meus amigos, não é mistério para ninguém que nos acompanha. Nós estamos aqui no Instituto do Amor. Inclusive, estou gravando a pílula para ir ao Instituto do Amor. Eu vou dar um seminário agora. A gente está esperando entre 1.500 pessoas. O Instituto do Amor fica aqui, perto de Araxá, na região do Triângulo Mineiro, na cidade de Pratinho, com uma cidade pequenininha. Me contaram ontem que tem mais ou menos 3 mil habitantes. O Instituto do Amor foi edificado ao redor da psicografia missionária do Júlio Carvalho. O Júlio, gente, assim como Chico Xavier, como nosso Divaldo e tantos outros médiuns maravilhosos, tem uma psicografia mecânica que significa que ele não tem consciência daquilo que os espíritos escrevem através das suas mãos. E ele traz à lume cartas consoladoras. As cartas consoladoras são cartas de entes queridos, pessoas que desencarnaram e que vêm contar que a morte não existe. E, para provar que são eles, trazem detalhes, detalhes que apenas os seus parentes sabiam quando eles estavam encarnados. Detalhes de conversas íntimas, de particularidades que é impossível o Júlio ou qualquer pessoa da equipe saber. Ontem, eu passei aqui parte do dia, presenciei essas psicografias, conversei com várias pessoas, vi depoimentos. Inclusive, gravei, mostrei depoimentos e fizemos até uma live, uma transmissão simultânea da entrega de uma dessas psicografias para uma mãe que veio do Rio de Janeiro. A emoção dela, até as gírias que o filho usava quando estava encarnado, ele estava usando nas cartas. Uma emoção incrível, 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 mostrando que a morte não existe. Ela não existe não apenas porque os mortos, entre aspas, vêm mostrar que estão vivos. Ela não existe, gente, porque Deus nos ama. Ela não existe porque a vida tem que ser eterna, senão tudo não teria sentido. Raciocina, para que criar um universo gigantesco que se expande de uma maneira poderosa, é ou não é, infinita, em que o nosso planeta é só um planetinha michuruca quando pensamos no Sistema Solar, que tem mais de um bilhão de planetas dentro de uma Via Láctea e que está dentro de mais de outras um bilhão de Via Láctea no mínimo conhecidas. Meus amigos, a vida é grande e é tão grande para a gente ficar perdendo tempo com coisas tão pequenas, mágoas, tristezas, rancores. A vida é tão grande, tão mágica, tão abençoada para a gente ficar perdendo tempo com tristezas e depressões que poderiam, sim, senhor e sim, senhoras, serem curadas com um pouco mais de boa vontade da nossa parte. Nós ontem falávamos, eu fiz uma palestra ontem também, nós falávamos exatamente sobre a intensidade, gente, o poder que cada um de nós tem a dar a sua própria dor. Porque estar na Terra não é privilégio para ninguém, os espíritos missionários, o próprio Jesus teve grandes momentos de desafios e passou por dores. Então, é lógico que nós, seres humanos comuns que estamos buscando nos melhorar, também vamos ter as nossas dores, não é? Ter que lidar com perdas, com insatisfações, dificuldades materiais no nosso corpo, por questões financeiras, aquilo que a gente sempre fala aqui. Só que você pode aumentar muito a sua dor quando você não tem fé, quando é uma pessoa desesperada, quando é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional e esqueceu que Deus vive dentro de você. Ou nós podemos diminuir a nossa dor quando a nossa fé é grande, quando a gente tem sim uma maturidade emocional de ver que tudo passa, porque o mundo espiritual está, sim, ao nosso lado. Ontem nós falávamos com o público presente sobre Jerônimo Mendonça. Falei de você, Fábio querido. Algumas pessoas conhecem a história do nosso querido Fábio, que, com esclerose lateral amiotrófica em um grau elevadíssimo, se comunicando com todo mundo através de um único sorriso, com o batimento dos seus cílios, encanta todos nós. Falávamos da história de várias pessoas que passam por desafios estão encarnadas, que eu conheço, e pessoas que passaram por essa terra com problemas físicos e, muitas vezes, espirituais enormes, de família, mas escolheram não desistir, escolheram continuar a viver com fé, com alegria, apesar da sua dor. Então, amigos queridos, a pílula de hoje, sim, é muito especial para dizer que a morte não existe, a vida continua. E há comprovações inúmeras sobre isso. Em uma pílula passada, nós falávamos um pouco das questões biológicas. Falei das experiências de quase-morte. Tem um livro do Dr. Alexander Ebner III, que era um cético neurologista médico americano que passou por uma experiência de quase-morte por causa de uma infecção grave de meningite. Quase desencarnou e viu seu próprio corpo. E ele, que era um acusador dessas teorias, dizendo que era só uma alucinação do cérebro. Pois bem, o cérebro dele praticamente foi dado como morto. E ele percebeu, depois dos exames que ele viu, quando ele retornou, que era impossível o cérebro criar alguma coisa no estado no qual ele se encontrava. Ou seja, tudo o que ele viu foi real. E um livro dele é best-seller, do New York Times. Veja bem, as provas são inúmeras. Você pode ouvir e não querer acreditar por causa das suas crenças religiosas. Nós não vamos entrar no mérito, porque todos merecem respeito. Você pode ver e escolher não acreditar no que você está vendo, por uma questão interna. Porque, para muitos de nós, infelizmente ou não, nós ainda preferemos abraçar a ideia da escuridão e da tristeza e de velhos conhecimentos do que se abrir para tudo aquilo que Deus nos envia. Porque significa que nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. É ou não é? Porque é muito mais fácil achar que tudo se resolve com uma oração, se arrependendo de tudo e que a gente não tem que colher os frutos que planta. Só que, meus amigos, não é assim que funciona. As mensagens ontem, como aconteciam com Chico Xavier e com tantos ao redor do mundo, traziam detalhes dos desencarnados, particularidades íntimas, como eu já citei aqui, e também mensagens do Evangelho. Incitando não só o familiar a continuar a viver, mas também todos os presentes. Porque, é lógico, eles sabiam que a mensagem ia ser lida em público, a continuar valorizando a vida, a continuar com alegria, a continuar perdoando para não desperdiçar a existência. E aí, meus amigos? Por quanto tempo mais nós vamos continuar teimando em bater com a nossa cabeça dura, em sentimentos pequenos, brigando por coisas tolas, dificultando o relacionamento com a família, sendo pessoas difíceis dentro do trabalho? Para quê, gente? Para quê nós vamos continuar criando energias negativas? Essa vida na Terra é passageira. Mas, enquanto estamos aqui, somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade que estamos construindo. Abençoado seja o Evangelho que abre os nossos olhos. Jesus foi muito claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E disse também, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Bem, muitos viram Jesus e não acreditaram nele. Ou viram Jesus e não acreditaram nele. Obviamente, eu não tenho nenhuma pretensão que você vai acreditar no que eu estou te falando. Venha a pratinha. Agendes. Todo mês tem esse tratamento. Instituto do Amor. Procure na internet. Vai ser fácil você achar informações. E aqui é apenas um ponto de luz de outros milhares de pontos de luz espalhados mundo afora, nesse momento de transição planetária, meus amigos. Graças a Deus! Graças a Deus! Eu vou compartilhar agora, no finalzinho da pílula, uma assinatura que o nosso Thales Cerqueira, que é um trabalhador do Evangelho maravilhoso, promotor de justiça em Poços de Caldas, que acompanha o trabalho do Júlio, nos ofereceu a assinatura de uma carta psicografada idêntica, quase, à assinatura que a identidade do desencarnado companheiro tinha quando ele estava encarnado. Ele me mostrou várias, inclusive uma com perfeição grafotécnica, que é a prova que a grafologia oferece do peso que o desencarnado tinha quando ele estava em vida. Então, assim, é inquestionável, inclusive do ponto de vista da ciência. Depois, eu compartilho mais. Eu vou compartilhar só uma, mas eu tenho várias dessas para poder compartilhar. E aí? Vamos argumentar o quê? Para dizer que a morte existe. Só se for na sua cabeça, criatura! Na minha, eu não quero mais, não! Bora ser felizes! Vamos amar! Acreditar, sim, que nossos entes queridos estão evoluindo no mundo espiritual, que merecem nosso carinho e atenção, e que nós também vamos fazer nossa parte aqui, é ou não é? Fazendo aquilo que nos cabe. Então, deixa eu ir lá para o nosso seminário. A pílula já está ficando grande e eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu vi como é maravilhoso ver almas que não acreditavam serem consoladas. E eu tenho certeza que isso modifica sua maneira de viver, porque traz de volta a esperança e mostra que realmente Deus nos observa e que essa multidão silenciosa também, que cada um de nós atrai as companhias espirituais de acordo com a vibração que está em sintonia. E aí? Qual é a vibração que você quer sintonizar? Do ódio ou do amor? Do perdão ou da vingança? Da alegria ou da tristeza? O que você acha que vai te fazer mais feliz? Vai pensando aí o que eu vou pensando aqui. Beijo grande no seu coração! Sempre com muito respeito a quem pensa de maneira contrária, sempre respeitando muito, com muito carinho a você, a sua família, a humanidade toda. Com a graça de Deus, daqui a alguns dias estaremos nos Estados Unidos levando essa mensagem do Evangelho, os tratamentos espirituais lá para toda a Flórida. Estamos aguardando vocês. E, com a graça de Deus, trabalhando em nome do Evangelho com muita alegria, sempre, sempre, sempre! Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do Evangelho. Nossa, que a região toda recebe as pílulas do Evangelho! Que alegria ver o pessoal dando notícias! Bom demais, né, gente? Bom demais! Fiquem com Deus! Luz e paz para o seu coração! E até breve, até muito, muito breve! Lembre-se, a vida é que existe em outras dimensões, não a morte! Lembre-se, a vida é que existe em outras dimensões, não a morte! Obrigado.